Oi gente, aqui fala Bigmer e boa gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no Marretão pra fazer um desafio Isso mesmo! E se a gente for congelado, o vídeo acaba? Meus amores, olha, eu já sinto informar que a gente vai ter que finalizar esse vídeo quebrando o desafio, entendeu? Porque a gente não vai ser congelada, né mana? A gente é muito boa! É lógico, meus amores! Então é Natal! Nossa! E ano novo também! Eu acho que o Marretão nunca atualiza de Páscoa, né? Eu acho que não! Eu não lembro, galera, eu não lembro! Mas assim, ó, antes, né, de começar uma partidita nova, já deixa o like aí no vídeo, que é muito importante, né Viagrama? Sim! E não esqueça também de se inscrever no canal, que somos uma 700 inscritos! Isso mesmo! E aí, Viagrama, você acha que você vai ser pega, que você vai ser congelada? Sai da minha frente! Tá atrapalhando no meio deles! Desculpa, amor! Nossa! Eu sou boa! Na onde? No Marretão! Em que mundo? Do Marretão! Ah, então tá bom, gente! Vamos esperar, né, começar a partidita! Bom! Ah, não gostei! O Danco vai valer só pra mim! Não gostei, não! Como é mesmo, você não tem que gostar de nada? Não gostei! Mas você não tem que gostar de nada? Também eu vou camperar nela quando eu pegar! Pô, mas eu não vou congelar! Porque aí ninguém vai salvar ela! E eu não vou ser congelada! Mas ninguém vai te salvar! E daí, mano? Eu não vou ser congelada! Olha, eu tô fazendo uma balada! É sempre tão divertido fazer uma balada! Oi, Mori! Oi! Oxi, Mori, por que você vai pro lado do PC? Você tá com algum problema? Não, é que você não viu aquilo que aconteceu! O quê? Eu travei no computador, meu jogo lagou! Você tá toda lagada! O jogo lagou! Ué, Mori! Eu pulei... Aí, ó! Eu pulei, mas eu voltei pra trás! E por que você veio justo atrás de mim, então, na menina? Porque a menina foi pro outro lado! Então, aí veio atrás de mim que tava lagada! Ué, eu tô com culpa que você tá lagada agora! A menina já vai acabar! Ah, não é possível que alguém não vá te salvar, Mori! Toma! Gente, mas vocês viram o que tinha acontecido? Eu, literalmente, laguei, travei desse jeito aqui e não consegui... Mano, eu não sei... Mano, você voltou aí de novo, mano! Você gosta da adrenalina! Você tem o computador ali, é pra hackear! Nossa, mas eu também tô lagada! Então, pra você ver que eu não tô mentindo! Ou é a menina? Não, sou eu, acho! A menina tava pulando, tá abando! É, gente, é, gente! Por causa que eu também tinha lagado! Ah, eu não acredito que não pagaram a internet! Pra eu começar a hackear, ó, pra você tá uma eternidade! Eu não acredito que não pagaram a internet! Mas você que não pagou? Eu, eu nada! Eu não tenho nada a ver com isso, Mori! O melhor é que só tem três pessoas na partida e eu não encontro ninguém! Eu também não! Oxi, mas você não tem que encontrar ninguém mesmo! Oxi! Você, você... É, só abocejou também! Tá com soninho, tá? Não vou abocejar! Tá, Mirta! Aqui, ó! Morer! Pelo amor de Deus, amorer! Toma! Ah, não! Não, lembra que a gente elogiou essa marreta aqui? Sim! Ela não é pra ser elogiada! Essa marreta é muito horrível! Ah, tá! Que menina? Ela é loira? Ela é loira? Ela não! Não é loira? Poxa! Caso bem, mamãe! Aham, tá bom, tá bom! Oxi, não pode cantar mais alto! Tá bom, toma! Gente, eu já dei três marretadas nessa louca! E essa louca não... Olha o jeito que você fala das pessoas! Louca é você! A única louca que eu tô vendo aqui é você! Mano, essa menina não apanha, véi! Bia, sério, eu já dei tanta marretada? Claro, você é ruim! Você tá com som no jogo? Não! Ah, tá! Porque, assim, se eu passar perto de você, o som do marretão é tão alto! Eu sou inteligente, né, filhota? Ah, então tá bom, Mori! Eu sou burrinha, igual você! Agora você apanhou! O que é isso? Mas ele não me apanha! Para você ser louca! Eu odeio esse jogo, véi! Eu odeio esse jogo! Você tá jogando ele por mim, então? Nossa! Não aguento mais essa vida! Mas eu consegui me prender isso porque eu tava lagada! Porque se eu não tivesse, eu não tinha conseguido! Falta um PC! E a mina já tá hackeando ele! Nossa, véi! Que saco, véi! Eu não acredito nisso! A pior marretão da história, Carol TV! Cala a boca, parceira! Cala a boca! Deu me tirando, barça! Onde que vai estar o computador, gente? Aqui já hackearam, já! Aqui, ó, o que vocês estavam naquela hora, mas vocês já terminaram também! Oh, meu Deus! Eu não acredito! Credite! Não acredito, não! Credite! Não acredito! Não, mana! Não acredite! Não faz isso comigo! Ah, a loira aqui, ó! Mano, eu dei... Oi, amigas! Estamos nós três juntas porque nós somos best friends! Eu perdi até o contexto de tudo! Batinho! Bati nada! Mano, essa menina loira, ela tá de hack! Você quer ruim? Não! A Valentina Gatinha... É a Valentina Gatinha? É a Valentina Gatinha! Quando você for marretona, você vai ver! Você vai ver! Não dá pra bater nela! Não dá pra bater nela! Não, isso é hack! Eu não quero nem saber! Bora, manita! Tá difícil hackear o computador aqui! Agora eu e você, amiguitão! É a Loura, não é? Sim, é! É a Loura! Eu e você contra o mundo! Já tô hackeando um PC aqui com a minha outra amiga, né? Porque, ai, ai, ai... Eu já tô hackeando aqui também! Muito bom ter amigas, né? Diferente da minha irmã que tá sozinha! Nossa! A vida, a vida é muito triste, né? Pra quem é solitária, né? Melhor sozinha do que mal acompanhada! Ai, Mori! Pelo amor de Deus! Melhor mal acompanhada do que sozinha! Melhor sozinha do que mal acompanhada! Eu vou ficar andando com gente falsa pra quê? Querida! Não tem falsidade aqui, não! A única falsa é você! Oxi! Eu tô hackeando normal o meu PC aqui! Você já tá normal aí? Sim! É só quando vai começar a hackear que coisa! Inclusive, erraram o PC ainda! Sim, a gente terminou já! A Marretona tá aqui, entendeu? Marretona veio nos fazer uma visita! Errei o meu sem querer também! Eu tava olhando o mouse! Tomara que ela vá te fazer uma visita também! Os computadores do Marretona não tem mais mouse! E tinha? Tinha! Não é só alguns que tem? Na minha época tinha! Ai, não sei te dizer! Ó, tem um computador aqui no meio, tá? Eu tô hackeando ainda! Você tá me falando já onde tem outro computador? Tá bom! Eu e a minha amiga aqui, verdadeira, tamo hackeando ele, tá? Quando você quiser ter amizade aí, fazer amizades novas... Ai, para com isso! A gente pode hackear juntas, entendeu? A gente pode sair pra tomar um açaí também, comer um lanche... Que merda! Que merda! Que merda! Para de falar isso! Que feio! Ai, fica quieta! Não se fala essas palavras! Não se fala isso ou não? Essas palavras são muito feias, não é verdade, gente? Falem pra ela que ela tem que ser mais educada, não é verdade? Né, amiga? Que tá aqui comigo! Não é verdade, amiga! É verdade, amiga! Gente, ela tá brava e a culpa não é minha não, tá? Vem que eu tô falando que é a culpa sua! Mas ela tá brava, gente! Eu juro que a culpa não é minha! Onde ela tá? Ela tá pra lá! É que ela é hacker, eu já te falei! Eu fui bater nela e ela não dava pra bater! Você tá aqui na azul? Ah, na rosa, tá! Ela tá aí? Não! Te salvaram, né? Já! Mas na minha época... Eita! Na minha época eu tinha um buraco aqui nessa porta! É que eles mudaram muita coisa, né? Tiraram o buraco, colocaram janela, essas coisas assim... A luz dessa marretão é muito ruim! É branca, né? Amarelada! Não dá pra saber quando ela tá vindo, não dá pra saber nada! Gente! A gente nunca vai ser congelada na vida! A gente vai ser! Se fosse, tipo, capturada, já tinha acabado no primeiro segundo, né? Porque eu prendi a minha irmãzinha, Nubi! Ai, meu Deus do céu! Nossa! Me prendeu muito! A gente vai salvar a nossa amiga? Passar a hora? Não! A nossa amiga, coitada! Você vai lá em sala, eu vou ficar hackeando! A nossa amiga, ela hackeou muito comigo! Eu vou salvar ela! Salva ela, olha! Eu tô indo! Porque eu sou humilde, diferente de você! Eu te deixo congelada na minha casa! Ai, meu Deus! Ela tá campeirando! Se você for pegar, eu não vou te salvar, não, tá? Mori, pra que ela tá campeirando? Ela colocou na mesma sala que tinha colocado você! Não, não! Parece que tá mais longe! Não! Ai, tá mesmo! Tá lá do outro lado! É que a capsulinha tava ali? Ai, parecia que tava na rosa! Ainda vai congelar? Mano, você pega! Tô chegando, amiga! Oxi! Oxi, ela tá aí? Eu tava olhando na sua tela do nada, ela aprontou do meu lado! Oxi! Juro! Gente, vocês vão me chamar de burra aí que vocês não estavam vendo minha cara! Eu tava olhando, eu tava parada, hackeando! Ai, eu tava olhando na tela da Carol! Ai, do nada, mãe, eu tô subindo do meu lado! Que susto! Meu Deus do céu! Ai, é que a Carol ainda falou que a Marreton tava atrás dela, eu fiquei tipo... Hã? Mano, cadê você? No cinema! Tô indo, eu tô chegando! Mano, que susto que eu levei aí do nada! Mano, eu cheguei! Você não vai ser congelada! Eu vou ver se já tá acabando! Vem, a gente consegue! Mano, não vai ficar nada! Deixa eu abrir essa porta aqui, ó, que pelo menos a gente terminar, a gente só sai por ela! Tô passada, véi! Mano, é que você é noob, aceita que dói menos! Nossa, quem quer ver se é noob? Ó, falta um transco pra você ser congelada! Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, acabou, acabou, acabou! Corre, 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 corre! Não fecha a porta, não fecha! Bia! Ela fechou a porta na minha cara! Ela fechou a porta na minha cara! Independente, irmão! Não, véi! Você não fez isso! E esse Bia saiu de lá do fundo, desculpa quem ficou surdo! Fiquei muito mal agora! Eu falei, não, fecha a porta! Ela foi lá e fez o quê? Fechou a porta! Caso do acaso bem marcado! Ah, mano, eu dei a volta pra vir pra outra porta, porque eu achei que a Marretão ia pra outra e adivinha onde que ela veio! Tá bom, tô abrindo a outra aqui, tá? Quando quiser vir, pode vir! Não dá! Que a gente tá aqui firme e forte, entender, Mori? Não dá! A Marretão tá comigo! Tô hacke... Eu tô hackeando! Abrir aqui a outra porta, perto da sala colorida! Eu vou tentar abrir a outra agora! Não, não, não! Fica indo essa mesmo, eu tô indo aí! Tá bom, Mori, tá aberta! Essa Marretão tá meio doida! Pó vim, pó vim, que eu tô esperando! A menina se ela for pega, deixa ela ser pega! Pó vim, pó vim, pó vim! Tá aí não, ó! Mó paz, ela nem tá vindo! A gente vai embora? Eu fui! A gente vai deixar a menina? Sim! Então tá bom! Quando será que ela tá? Cadê a menina? A gente é muito pró! Eu não vou nem falar nada, entendeu? Porque essa menina, sempre que ela é Marretona, ela foca em mim, entendeu? Eu falo mesmo! Tum, 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 tum! Ai, gente! Tô automaticamente! Se eu prender todo mundo! É, se eu congela de qualquer forma, então é! É, sim! É porque o desafio vale pra mim e pra você! Agora se vale só pra você, aí não tinha como, né, Mori? Você é Marretona, Marretona não congela, né, querida? Pior que cadê minhas amigas pra hackear comigo? Se a gente unisse as nossas forças e hackeasse todos os computadores juntas, ia ser muito rápido! Então, a gente ia poder sair daqui livres e felizes muito fácil! As nossas forças! Que forças! As nossas forças! Querida, nossas forças, tá? Respeita a gente, muito obrigada! Mano, todo lugar que era pra ter PC não tem! Aham, aham! É sério! Eu tô muito falando sério! Todo lugar que eu fui que, tipo, era pra ter um PC não tem! Sim! Eu passei por um monte de lugar que era pra ter e não tinha também! Agora eu já achei dois aqui! Aí eu encontrei em um lugar aleatório aqui que eu não posso falar, né? Ó, já hackearam um? Eu acho que elas estão juntas pra já ter acabado! Certeza que elas estão juntas! Mano, é que não vem cinco computadores, né? Vem aquelas aqui, olha esse aqui! Sim, veio quatro! É ruim assim? Não, é maravilhoso! Não tem nada de ruim, Amore! É que acaba muito rápido! Então, Amore, vai ser magnífico por causa disso, entendeu? A gente vai amassar todos, entendeu? Opa, a Bia Gamer a gente vai amassar, né? Porque a gente é boas, prós, maravilhosos! Mano, o meu jogo é lagado! Gente, vocês estão vendo isso? Vixinha! Tá doido! Ai, eu laguei também! Tá vendo? Pronto! Tá lagando muito! Gente, por favor, me enviem piques pra pagar a conta da internet! Tá bom? Mano, eu podia ter pegado as duas meninas! Meu jogo lagou, eu não consegui pegar nenhuma! Tô precisando de uma internet nova! Você sabe que o problema não é a marreta, né? O problema é a internet! Sim, por isso que eu bati naquela menina tantas vezes e não deu certo! Eu bati na menina ali também, era pra ela decair, ela não caiu! Amore, mas é a vida, né, Amore? Mano, a gente vai ficar infinito com essa internet de bosta! Olha isso, mas eu pedi nativa! Mano, gente! Calma, Amore! Carol, eu tava na cara da menina! Olha isso! Nossa, Amore, que triste, véi! Eu te vi aí! É, você tá bem? Não! Ah, mas tem que ficar, né? Mano, eu tava na minha cara! O povo viu a lerdeza que fechou a porta! Eu vi alguém em algum canto! Nossa, Carol, eu tava atrás de você! Você parou pra abrir a porta? Sim! Porque eu tô recalculando a minha rota! Mano! Eu tinha visto uma amiga! Carol! Cadê a minha amiga? Para de falar um pouco! Oxi! Tô irritada! Ô, amiga! Oi, amiga! Oi, amiga! Não dá pra te pegar! Você caiu? Sim! Não dá, não dá! Ué, você quer que eu faça o quê? Ai, 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 ai! Ah, finalmente, né? Já tava na hora! Pelo amor de Deus! Ai, você reclama muito! Claro! Nossa! Você não me pegou! Nossa, mano, que jogo! Velho! Ó, não gruda! Mori! Você não paga internet e é a culpa do jogo! O que é isso que eu falei? Querida! Mano! Querida! Que horror! Querida! Mano, que horror! De verdade mesmo! E ela vai ficar camperando aqui! Olha! A culpa não cai! Olha isso! Não cai! Ninguém cai! Mano, eu vou ativar o autoclique nesse jogo, velho! Ai, tem uma na porta aí, ó! Se a porta abrir, isso tava bom! Ai, tem uma na outra! Tem uma na outra! Viu a na outra! Você tá bem, minha? Aqui! Aqui! Atravessou a porta! Oxi! Atravessou a porta! Oxi! Não, peraí! Como atravessa a porta? O que aconteceu? Olha, eu não tô passando bem! Vem, o que que tá acontecendo? A porta não abriu e ela... Tipo, na nossa visão, a porta não abriu, só que tava aberta e ela passou? Ou ela tem... Amiga! O que aconteceu? É que nossa internet tá horrível, né? Bia! Sinceridade! Sai, mano! Eu não tô congelando! Sai! Não tem como eu sair daqui assim, não tá aqui! Aqui! Bati em uma, pelo menos! Não, sério! O que aconteceu? Eu não sei! O que aconteceu? Bateu! Mano, a menina... Véi! Você bateu? Bati! Jesus, Bia! Você tá usando o hack, a outra tá aqui, ó! Aqui onde? Aí, ó! Na porta aí, ó! Entrou! Mano, eu bati na menina? Não sei! Bati! Eu tô tentando ser humilde com você porque eu tô com dó! Por quê? Não tá dando, Carol! Ô, judiação! Não tá dando, mano! Ô, meu Deus! Eu tô entendendo seu estresse agora! Entenda o caso! Youtuber via gamer fica nervosa por não saber jogar marretão! Não é que eu não sei jogar, Carol! Não dá! Não sabe jogar! Oxi! Então tá com a menina que ela tá se arrastando aí! Olha isso! Para de reclamar! Eu tô me irritando! Ué! Eu tô me irritando com esse jogo! Ué! Sua porta não abre! Eu buguei ela pra você não abrir! Ha! 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 Mano, pra mim, chega desse jogo! Ha! 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 Para! Para com isso! O quê? Você quer me congelar pra você ser feliz? Ô, pelo amor de Deus! Eu te permito me congelar! Você quer? Você quer? Ha! Cara! Hoje eu não tô conseguindo bater! Olha isso! Você quer? Mas você quer, Bia? Ui! Você quer? Ui! Você quer? Como não tá batendo? Você quer, Bia? Você quer? Mano, olha! Bia! Bia! Você quer, Bia? Mano, eu tô... Eu tô na cara dela e não cai... Caiu, finalmente, né? Ô, eu tô na sua cara e você não caía! Ai, muito bom! Muito bom! Ó, quem manda o Pix com a internet nova? E o Pix, nada ainda! Gente, que vídeo caótico! Amor, isso aqui é um resultado de que você é ruim mesmo! Gente, eu vou ficar segurando o caixão sim, porque eu já tô irritada! Não, é porque você é noob mesmo! É bem diferente a situação! Você entrou? Eu não vi, não! Hã? Ela entrou da onde? Eu não vi, não! Eu botei nela? Não sei! Não! Ela já abriu a porta! Entrou atrás do C! Oxi! Meu Deus do céu! Não tô entendendo mais nada, Carol! Ó, tá ali na porta! Elas abriram essa porta aí, não abriram, não? Elas tão prontas pra escapar, só que elas não vão deixar a amiga delas pra trás! Então o tempo acaba e todo mundo perde! Mori, nós vamos ficar aqui oito minutos! Vai! Aqui, Mori! Aqui, Mori! Tchau, Mori! Carol, eu não consigo correr! Ah, mas aí a culpa já não é minha! Eu ativo o quê? Ele começa a correr depois de 10 anos! Ah, mas a vida? A vida tem dessas, né, Mori? Vai, miga! Vai, miga! Vai, miga! Vai, miga! Tchau, Bia! Tchau, Bia! Tchau, Bia! Ai, meu Deus do céu! Vou te levar a volta da salinha! Tá bom! É só pra você cumprir o intuito do desafio, né? É, porque... Porque você já tá estressada já, né? Vamos demais, gente! Olha aqui! O quê? Eu tô aprendendo o quê? Ele ativa depois de 10 anos! Ah, a vida? A vida tem dessas! A Valentina Gatinha ainda tá ali! A Valentina Gatinha quer me salvar, entendeu? Nossa, o Deus do céu, viu, Mori? Tô no choque com essa internet hoje! Não, mas deve ser o Roblox! Vamos botar a culpa no Roblox? Acho que é melhor, né? Vamos! Mano! Oxe, querida! A Valentina Gatinha! Para de correr! Eu bati na menina! Para! Eu tô com a minha irmã, por favor! Eu já tô irritada! Olha isso! Ó! Olha! Bateu! Mano, para de rir! Irritação! Ai, Mori! Tá muito engraçado isso! Parece que o seu jogo não tá lagado! Olha lá, a Valentina Gatinha foi até embora! O meu jogo não tá lagado pra você? Não, não tá mais! Olha lá, a Carol TV está congelada! Eu rio, viu? Ai, gente, fiquei com dó da minha irmã, tadinha! Gente, joguem com o Marretão lagado pra vocês verem como é uma delícia! Ai, pra mim foi legal ficar tirando com a cara da Vi! Essa parte foi incrível! Mas, bom, gente, como é que vocês querem mais desafio aqui no canal? Isso mesmo! Ou comentem outros desafios! Sim! Não se comprerem as notícias, o botão do Roblox! Os links estão aí embaixo na descrição! Use o seu code BIAGAMER! Quando for comprar o Robux do Prêmio, escreve lá! BIAGAMER! E entre em todos os nossos vídeos sociais! E entre em no nosso servidor do Discord! Então, gente, esse é o vídeo! Espero que você tenha gostado! Se você gostarão de deixar a goutchinar a se entender, gente, tchau! 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 Tchau!